A Nintendo acabou meio que de decretar o fim da emulação de Nintendo Switch. Tá, o fim é uma palavra extremamente forte para esse tipo de coisa, porque é como uma hidra. É hidra? É hidra, né? Você vai com a quarta cabeça e vai nascendo várias outras, né? Mas o que que tá acontecendo agora? Basicamente, nós não temos mais emuladores de Switch, pelo menos não de uma forma mais oficial. A Nintendo conseguiu derrubar os dois principais emuladores de Switch. Gente, primeiro foi este ano, né? Pouco tempo atrás, relativamente, o Yuzu. E agora, o Yundix vai de base também, que eram, acho que até brasileiros que trabalhavam no Yundix, né? A emulação era segurada por brasileiros. Vamos comentar sobre isso aqui, o que tá acontecendo e qual é o futuro das emulations aí, né? Acho que vai acabar, não vai acabar, né? Spoiler! Provavelmente, dificilmente não. Mas vamos falar sobre isso aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Então, né? Hoje, já a galera tava desconfiada do que tava acontecendo, porque simplesmente o repositório do Yundix, né? Pra quem não sabe, o repositório é onde fica o código fonte desses emuladores. Eles são códigos abertos, todo mundo tem acesso ao código, todo mundo pode melhorar esse código. E existe uma plataforma aí que serve pras pessoas melhorarem o código ou criarem forks, né? Que é tipo, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas as pessoas podem mandar os seus códigos ali pra poderem ir melhorando. É um trabalho em conjunto de open source, né? Basicamente, como funciona o open source. São ferramentas aí que geralmente são muito mais seguras, né? Do que softwares fechados, né? Porque você consegue ver tudo o que tá acontecendo ali no software. E o Yundix, assim como o Yuzul, era assim, né? Eles eram dessa forma. E o repositório onde ficava hospedado, né? O código e consequentemente o emulador também, você podia baixar ali e tal. Ele, hoje aí mais cedo, né? Ele estava fora do ar. Estava dando um erro. E aí a galera ficou extremamente desconfiada. Falando, o que diabos tá acontecendo aqui? Mais cedo a galera entrava aqui no caso da página do Yundix, né? E a gente tinha esse erro aqui que não estava funcionando, né? E aí ficou offline e a galera ficou se questionando. O que que tá acontecendo, né? A galera já começou a ficar meio preocupada ali com a situação. E aí, agora vieram aqui comentar sobre esse caso, né? Lá no Discord deles, uma pessoa comentou, né? Ontem, GDK-chan foi contratado pela... GDK-chan, acho que é um dos... Eu não sei o nome da galera lá. Não sei se é um dos líderes, enfim. Foi contratado pela Nintendo e ofereceu um acordo de parar de trabalhar no projeto. Remover a organização e todos os assets relacionados que ele tem controle ao Yundix. E quando estamos esperando confirmação no que nós devemos fazer com esse acordo, a organização foi removida. Então, eu acho que é seguro dizer o que aconteceu. Basicamente, né? Ele aceitou o acordo. Mas eu não queria deixar apenas com pânico e especulação. Eu decidi escrever essa mensagem curta aqui pra dar algum estado, né? Essas palavras são minhas próprias. Eu não quero falar por ninguém. Então, lembre quanto eu estarei. Então, assim, não é 100% confirmado. Mas, mano, o estado do que aconteceu, obviamente, que o negócio foi aceito, né? Obrigados a todos que contribuíram ao código, documentação, etc. Tá? E obrigado a todos que foram aí junto com o desenvolvimento. Tá? Aprendi muitas coisas sobre jogos, que eu amo, etc. Né? Enfim. É uma mensagem aqui. Inclusive, o próprio Discord deles lá. Você não consegue entrar. Eles fecharam os convites das pessoas novas a entrarem no Discord. Tá? Provavelmente pra evitar pânico, talvez. Mas, pra evitar aquele movimento de pessoas gigantesca, curiosas, tentando ver o que é. Tá? Porque eu acho que ele não deve ser obrigado a fechar o Discord. Não sei. Não pode ser isso também, né? Enfim. Não tem muita diferença. Então, a gente tem mais um fim de um emulador pra Nintendo Switch, né, cara? O Ryun Jinx acabou. E é isso. Foi de base. Foi de base o Ryun Jinx, né? O que que acontece? Isso é o fim das emulações, né? Aqui, neste caso, primeiramente, a gente precisa falar disso. Tá? Neste caso aqui, o Ryun Jinx, ele foi um acordo feito pela Nintendo. Não foi o caso do Yuzu, que foi, acho que, um negócio judicial. Eles tinham provas ali. Isso aqui foi meio que uma... Coerção, uma palavra? Chantagem? Não sei. Eu vou tipo assim, ó. Tira aí, tira aí. Tira aí, né? Assim, pode não dar em nada. Mas, a gente é Nintendo, mano. Se a gente quiser te processar, a gente vai te dar um estresse cabuloso. E aí, o cara, pô, não tem como, né? Fala, vou fazer o quê? Vou querer enfrentar um processo com a Nintendo que eu posso ou não posso ganhar? Talvez eu possa ganhar. Mas eu quero correr este risco, né? Então, é meio que uma ameaça da Nintendo pra remover o software. Diferente do Yuzu, que ela realmente encontrou uma brecha ali, se não me faz memória na lei mesmo. Tanto que eles tiveram que pagar multa. O Ryundix, não. Pra evitar multas, evitar processos, né? Eles optaram por remover. E aí, a gente tem algumas coisas que acontecem, né? O próprio Yuzu Ryundix, você ainda tem acesso a eles. Tem pessoas que conseguem meio que trabalhar neles, tá? Mas, é mais difícil. Só que, acontece que com o código livre, né? Como eu falei, a gente tem repositórios e códigos aqui. Até a página que caiu. Pra quem não manja muito. Você pode criar forks, né? Então, você pode... Pô, eu peguei... Eu tenho, por exemplo, eu tenho o Ryuzu aqui, né? Eu posso criar um fork pra minha conta. Então, tipo, eu vou copiar esse código pra minha conta. E ali na minha conta, eu vou trabalhar neste código. Então, tipo, se eu quiser mudar a cor, mudar um monte de coisa nele. Eu vou mudar no meu... Vai como se virasse o meu Ryundix ali. Ele não vai afetar o Ryundix principal. Então, podem ter forks. Pessoas que baixaram, óbvio, o código. O código não... Embora foi removido. Caiu na net, tá na net. Então, assim, o código ainda está na internet. Devem ter pessoas que baixaram as versões realmente atualizadas e tal. Então, ainda está lá. O código fonte ainda está lá. O que a gente não sabe que vai acontecer é em questão disso. Porque, por exemplo, o Ryuzu... Tinha pessoas que criavam projetos com base no código fonte do Ryuzu. Eles iam lá e eram derrubados pelo GitHub. Porque era, tipo, uma questão judicial. Já o Ryundix foi uma questão de acordo. Então, eu não sei até que ponto vai acontecer se uma pessoa chegar lá e criar... Ah, vou criar um Ryundix 2 lá. Ou inventa um novo nome para um novo emulador, mas com o código fonte do Ryundix, por exemplo. Nada impede de fazer isso. Ele não deve cair de imediato. Mas pode ser que a Nintendo chegue nessa pessoa que fez isso também. Vai falar a mesma coisa. E essa pessoa vai querer aceitar ou não esses processos judiciais. Então, é triste. É meio complicado. O que eu acho que seria a única forma, talvez, de conseguir salvar emuladores. No caso do Ryundix ali. Seria se alguma empresa gigante. Uma empresa com muito dinheiro. Falar assim. Pô, vamos pegar o Ryundix. Vamos tomar conta desse projeto aqui. E a gente enfrenta a Nintendo, se puder. Porque a gente analisa. Vai ver que não tem nada de errado. É um emulador. Ele está dentro da lei. E a gente faz isso. Então, eu acho que seria a única forma do Ryundix se manter vivo. Talvez uma empresa grande. Ou algum indivíduo muito rico que queira bater de frente. Que eu acho bem difícil. Teria que ser alguma empresa. Eu acho que seria uma forma ali, né? Baseada no que a gente está vendo aqui. Foi um acordo. Agora, se foi uma questão judicial. Que eles encontraram coisas, etc. Aí, eu acho que a outra história aí é mais difícil. Mas, a emulação acabou? Cara, claro que não. Vai continuar tendo forks. Pessoas trabalhando nisso. Eu acho que vai chegar um momento. Que a galera vai parar de utilizar o GitHub. Para fazer emulação. E vai utilizar algumas plataformas mais undergrounds ali. Mais marginalizadas, talvez. Para ficar mais difícil da Nintendo pegar. Mas, vai ser o jeito, né? Vai ser igual os jogos. Para você baixar outros jogos assim, né? Versão verde. É um negócio mais difícil, né? Você hoje corre mais... Antigamente era muito mais fácil. Não que se hoje seja difícil. Mas, antigamente era muito mais prático. Cair entre nós, né? Hoje você tem que apelar para umas coisas mais underground. Às vezes é um amigo que indica um site. Você vai e acha. Ele não está indexado, nem nada. Eu acho que pode ser esse o futuro, talvez. Das emulações. Mas, ela não acabou. E eu acho que quanto mais a Nintendo faz isso. Mais a galera fica focada em quebrar o software da Nintendo. É como se fosse um hobby, sabe? É tipo assim... A partir que sai o Switch 2. Eu sei que as pessoas vão trabalhar muito mais. Que qualquer pessoa trabalha num Playstation, no Xbox. Para desbloquear. Porque virou um esporte desbloquear o Switch. E eu acho que quanto mais a Nintendo luta com isso. Eu acho que mais as pessoas ficam atiçadas a desbloquear. Então, que desbloqueiem. Tomara que o Switch 2 já venha desbloqueado aí também. Para a Nintendo aprender a parar de bobeira. E é isso. Caiu aí o Nindix. Triste, né? Mas vamos torcer para que o final seja feliz. Que tenham outros Forks. Que a Nintendo não consiga derrubar fácil. Essas ramificações. Os novos emuladores que surgem por aí. Com o código dele. Vamos torcer para esse futuro ser bom. Nesse quesito, né? Mas, por enquanto, é isso, né? Triste dia para a emulação. Lembrando só, né? Você ainda pode jogar sem emuladores. Ele ainda está por aí. Você ainda vai encontrar o download. Você ainda vai encontrar formas de você baixar. Até o Yuzu você encontra hoje em dia, tá? O grande problema é que daqui para frente. Ele para de ser atualizado. Se ninguém pegar e mexer. Ou se a Nintendo ficar derrubando. Ele para de ser atualizado. Então, tipo, daqui para trás. Tudo que está funcionando vai estar funcionando. Daqui para frente não vai estar mais. Quer dizer. Daqui para frente pode não estar mais. Dependendo. Porque cada jogo, às vezes, tem que ter uma otimização. Uma update do emulador. Enfim. Todas essas questões. Mas é isso. Triste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um grande abraço. Um beijo para a próxima. Tchau, tchau.